Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. No começo do ano, precisávamos escolher nossa primeira regente. Alguém que fosse nos ouvir com atenção, que fosse nos acolher e nos ajudar. Entre vários votos e o nervoso para o resultado, nossa regente foi a Débora. Para a felicidade de quem votou nela e a alegria também de quem não votou, mas mais tarde ela conheceu melhor e viu que seria uma ótima regência. Débora, aquela professora que ao invés de só exercer sua profissão mostrando sua matéria, ela faz o que hoje em dia poucas fazem. Ela explica, forma, instrui, orienta, aconselha e muito mais. E na hora de ensinar história, a disciplina que sabe muito bem, Débora explica de uma certa forma que nunca vi ninguém explicar. Essa professora que tanto falei com certeza vai deixar uma marca para a nossa vida. Sou periciosa, nos ajuda muito. Não só nos estudos, mas também nos problemas mais pessoais. Quando mexe com o coração, sabe? Além de tudo, ela tem um senso de humor gigante e uma simpatia grandíssima. A Sarah Ruth é uma pessoa muito especial para a gente, que ela é a nossa regente. E ela é muito carinhosa, ela ensina muito bem as coisas. A gente gosta muito dela. As bolas de papel na cabeça, as línguas diárias para se corrigir, as críticas, as noites mal dormidas, tudo isso não foi o suficiente para ter fazido existir do teu maior sonho, tornar possível os sonhos do mundo. A professora Angélica trabalha na disciplina de matemática. A professora é uma professora bem exemplar, bem anteciosa e explica bem o conteúdo. Ela é muito exigente e é isso que faz ela ser diferente. É legal também e ele faz muitas brincadeiras que a gente gosta. Ele nos leva para os passeios das escolas em qualquer lugar. E ele passa atividades muito legais e eu gosto. Olá, meu nome é Vinícius, eu estou na Escola Divino, eu sou no terceiro ano. Eu falo da professora Viviane. A professora Viviane, ela dá aula para o Lucas. Ela é muito legal para o Lucas. Ela ajuda muito ele em todas as atividades, faz muitas brincadeiras. Sempre que ele quer sair, ela leva para ele passear. A profe Graça é rígida nas horas que precisa, mas é muito divertida e alegre. A gente aprende a se divertir, e se entrosando com todos. Com ela a gente se alegra e dá muitas risadas. E ela se preocupa com todos no dia a dia. Escrevemos, escrevemos, lemos, rimos e deixamos a gente bem à vontade. No começo eu tinha medo dela, mas agora estamos amigas e a turma falaria o mesmo. A Graça é muito rígida, mas também é bem divertida. Ela é bonita, gentil, engraçada, mas também é um pouco brava. Com ela a gente se diverte muito e dá muita risada. Mas também aprende bastante. A professora Rosalindas é sempre alegre com um sorriso no rosto. Mas como nós somos muito sinceros, nós acabamos com o astral dela rapidinho. Ela é ótima professora. Elas nos xingam quando nós fazemos besteiras e quando nós não nos copiamos. A senhora Rose, ela é uma segunda mãe para nós. Ela nos dá conselhos e nos ajuda. E muito mais outras coisas. Ela é alta, tem cabelos lojos, olhos castanhos. Adora matéria de ciências. Ela é sincera, realista, otimista, especial, legal, amorosa, inteligente, estudiosa. A Rosamonteira é uma professora excelente. Sempre traz coisas novas e interessantes para os alunos fazerem. As aulas dela são excelentes. Nós fazemos bastante atividades legais. Ela é realista, otimista, sincera e excelente professora. A gente não tinha nenhuma escolha de professora. Ela e a senhora Ruth foram as primeiras a se pôr no nosso lugar e querer ser a nossa professora regente nos ajudou. Nos ajuda até hoje a arrecadar o dinheiro que a gente precisa para ir para a viagem. Todo nonono é muito grato por ela, porque se não fosse ela, a gente estaria aqui sozinhos. Porque não teria nenhuma outra professora como ela para ir para estudar desse jeito.